Um lindo gol de Ricardinho, pegou na veia, mandou no ângulo, Ricardinho faz o primeiro, que chute lindo. Ele marcou época no Cruzeiro dos anos 90 e 2000, é o jogador da história do clube com mais títulos conquistados, 15. É, Deval, o Ricardinho é um jogador que não é novidade para ninguém, ele já esteve até na seleção brasileira, no final passado, na seleção brasileira, e pode voltar até a ser uma opção interessante para a seleção brasileira se ela precisar de um bom marcador, um jogador que chega para bater bem no gol do adversário, chuta de média e longa distância, luta como um leão pela posse de bola, valoriza a posse de bola também, sabe jogar, bom marcador, disciplinado na parte tática, você vê que ele é um jogador extremamente útil, tanto defensivamente como também na chegada ao ataque, se apresenta muito, não foge do jogo, este aí é um autêntico craque. Ricardinho nasceu em Passos, Minas Gerais, no dia 24 de junho de 1976, revelado nas categorias de base, Ricardinho jogou na equipe profissional de 1994 a 2002, num total de 441 jogos com a Campeões Excelente. Olha a chance halogou! Ricardinho é o nome dele! Alegria do garotinho aí, ó! 5, Fabinho. 8, Ricardinho. E 10, Alberto. Fabinho, 5. Ricardinho, 8. Wesley, número 11. 20, Ricardinho. 15, Marco Paulo. 5, Waldir. 8, Ricardinho. No campo com Donizete 5, Ricardinho 8, Marcos Paulo 7, Jackson 10 Fabinho 5, Ricardinho 8, 15, Donizete 5 Donizete número 5, o número 8 é Ricardinho, número 10 Valdo Um quadrado na metade da cancha, Ricardinho e Fabinho Mais adelantados, Donizete e Elibelton Está o Ricardinho, convocado pelo técnico de Zagalo Vai para os dois amistosos na Ásia O Zagalo voltou para a segunda etapa modificada Zagalo coletou em campo o meia Ricardinho no lugar de Flávio Conceição A seleção tetracampeã subiu nitidamente de produção Enquanto a Bósnia sentiu um forte calor e mostrava sérios sinais de cansaço Aos 21 minutos da segunda etapa, Ronaldinho cobra falta com violência e marca para o Brasil Um petardo de direita Brasil 1, Bósnia 0 Brasil Daqui a pouco o Ricardinho em campo e a terceira e última substituição do Candinho Aí veio a entrada do Ricardinho, Mauro Exatamente, saindo agora o Juninho Paulista, número 10, Ricardinho 17 em campo No meio-campo Fabinho 5, Ricardinho 8, Donizete número 15, Elibelton número 20 São mais de 100 mil pessoas que pulam, que se abraçam, que gritam, que cantam cruzeiro O Palinho, o Ricardinho ali com ele O título vale recorde para Ricardinho, ele que já tem 14, a mesma marca de Piazza, corre atrás do 15º pelo Cruzeiro O Volante chega ao seu 15º título pelo Clube, estabelecendo um novo recorde A emoção é muito grande, só de você pensar o número de jogadores que passou aqui no clube E eu ser o jogador que ganha mais títulos com a camisa do Cruzeiro Realmente é um dia muito feliz na minha vida Cruzeiro, campeão mineiro de 94 E o título da Copa de Ouro para o Cruzeiro Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil 96 Campeão mineiro de 1996 Campeão mineiro de 97 O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 1997 O Cruzeiro é tricampeão mineiro Primer 0, Cruzeiro 3 A vitória e a recorte para a conjunto brasileira Campeão da Copa dos Campeões 99 E comemora no Serra Dourada o título da primeira Copa Centro-Oeste O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil do ano 2000 E o time é campeão da Copa Sumina O Cruzeiro é super campeão mineiro E Ricardinho, que saiu no intervalo do jogo, recebe o troféu de presente Realmente hoje eu estou muito feliz por ser o primeiro jogador a conquistar o 15º título no Cruzeiro Os atletas que nós temos aqui no Cruzeiro com a melhor cabeça em termos de administração de seus negócios extra-campo Está sempre bem posicionado profissionalmente Então é um atleta assim que eu aprendi a admirar também Os rasgados elogios do técnico Levi Kup não são para nenhuma estrela do time O treinador fala com entusiasmo é do meu campo Ricardinho Mas o time está bem em campo, tomamos um gol de infelicidade Mas no segundo tempo vamos tentar manter esse ritmo aí para passar com a classificação Sem se abatir, o jogador recuperou o vestígio e a posição de titular Cartão amarelo reclama Ricardinho Eu não sei quem vai manter ou não Ricardinho por baixo, na bola O time está marcando bem, o time está forte Um jogador ou outro ia ter que tomar cinco cartões Eu tomei, eu tento fazer as minhas jogadas ali E de repente acontece as soltas, a gente toma o cartão e o que aconteceu foi isso O Ricardinho não é um jogador violento Não é um jogador que chega firme nas bolas, mas não é violento Não fez nem uma falta de classificante No tempo viria o pior para o Vasco A arrancada de Marcelo só encontra o primeiro obstáculo com Carlos Germano O rebote é de Roberto Gaúcho, 3 a 1 Aos 4 minutos, Ricardinho coloca Alex Alves na cara do gol e ele não perdoa Cruzeiro 1 a 0 Olha o Ricardinho por cima, Marcelo ajeitou, recebeu Gol! Dois minutos depois, Ricardinho lança Marcelo Ramos Que acerta o canto direito do goleiro Sérgio Ricardinho faz boa jogada pela esquerda O cruzamento dele encontra Maurício que faz o terceiro do Cruzeiro Ricardinho tenta a jogada de novo, posição legal Palinha vem, Maurício, ele bateu, defendeu O goleiro, olha a sobra Gol! A sobra é de Ricardinho, toque para o meio Olha o gol, Miller Gol! O segundo tempo começou em ritmo alucinante Logo aos dois minutos, Ricardinho cobrou falta da direita E Cris de cabeça empatou o jogo No segundo tempo, Ricardinho invadiu a área e mandou na trave Na sobra, Marcelo Ramos marcou o quarto Ricardinho passa para Marcelo chutar e fazer Cruzeiro 1 a 0 Aos 43 minutos, Ricardinho lança Giovani Que arranca, invade a área e toca na saída do goleiro Bonano Cruzeiro 2 a 0 Ricardinho, capricha agora Ricardo Para o meio, grande bola, ah Clemson Olha o gol, olha o gol, olha o gol, bateu Gol! Ricardinho bate cruzado e Bentinho completa Cruzeiro 1 a 0 O gol da vitória cruzeirense sai depois do belo lançamento de Ricardinho para Giovani O atacante ganha dos zagueiros e marca O Ricardinho põe na frente, abre o palinha, olha só, abre a chance E começou a cair por terra na cabeçada de Oseias No terceiro gol, outro escanteio, agora com Ricardinho na medida para Clemson Ricardinho levantou, olha aí, o Marcelo veio, cozinhou de cabeça o goleiro Tafarel Ricardinho chuta, a bola bate no aniversário e vai na trave, palinha aproveita a sobra Ricardinho, cruzamento perigoso, Sorin Gol! Que dúvida ali, Ricardinho bateu Gol! Ricardinho Dominou, trabalhou no meio Miller, tentou o giro, boa bola para o Fábio Júnior, bateu O Rogério é um ganho de goleiro, aí felizmente eu peguei bem na bola O Ricardinho, olha o tiro, a bola passa Olha o Ricardinho, a chance, bateu direto para a linha de fundo, Ricardinho E agora que três dedos, hein? Botou minha coruja dorme sem defesa para o Danley Ricardinho batendo falta para o Cruzeiro, na trave! Saiu Ricardinho, vamos ver O Uruguai apita, Ricardinho vai para a bola, tocou, gol! 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 Ricardinho vai para a primeira cobrança, ele contra o Ramírez Agora sim, Ricardinho partiu Tocou de pé direito, o gol! Do Cruzeiro, no Ricardinho! Cruzeiro vai na frente, 1 a 0 É um gol, hein, Raul? É um profil, com muita personalidade Esse primeiro fôlego é de suma importância Col. Bri, garHHH! Saúdeiro vai na frente, 1 a 0 Beiraricanes! Ricardinho, de fora da área, fecha o placar. Cruzeiro, líder da fase final 3, Uberlândia a zero. Agora, olha aí, com a linha rola a bola para a bomba de Ricardinho. 4 a 0, Cruzeiro. Mas a revirada da raposa foi mesmo incontestável. Ricardinho recebeu na ponta, dominou, chutou e fez 3 a 2. Festa, 5 estrelas. Passe no meio para o Ricardinho, toque de calcanhar ali, boa bola para o Cleisson, vai chegando o Cruzeiro. Abertura aqui na direita para o Ricardo. Vamos ver, Ricardo, tem espaço agora, pode pintar o cruzamento do Ricardo. Lá no meio da Silva, dominou, matou, perdeu o equilíbrio. Sobra de Ricardinho. Gol! Ricardinho para o Cruzeiro. O empate veio quando Jorginho segurou Marcelo dentro da área. Ricardinho bateu no canto, longe do pulo certo do goleiro. Marcelo recebeu o lançamento e foi derrubado por Sérgio na área. Ricardinho também errou o primeiro e fez na segunda cobrança. 3 a 2. No chute de Ricardinho que desvia na zaga, o Cruzeiro fecha o placar. 5 a 3. O segundo do Cruzeiro veio aos 25 minutos. Alex Alves cruza e Ricardinho faz. Cruzeiro 2 a 0. Ricardinho chuta de fora da área e faz 4 a 1 para o Cruzeiro. Placar final. Aos 36 minutos, Ricardinho faz boa jogada e chuta forte no canto direito do goleiro Gilmar. 2 a 0 para o Cruzeiro. E Ricardinho trata de não decepcionar a Túlio. Arrisca um chute de fora da área e faz 3 a 1. Até que numa falta cobrada por Waldo, ele rolou e Ricardinho pegou de fora da área. 1 a 0. Olha o toque de primeira do Miller. Saiu o cruzamento para trás. Já pediu o Miller. A bola ajeitada, o tiro para o gol. O gol do Cruzeiro, Ricardinho. De novo na linha de fundo, ele levanta na cabeça de Ricardinho. Cruzeiro 3 a 1. Foi no corpo, foi no corpo do Miller e do Galeano. E o Cruzeiro parte para cima, que era o segundo gol aqui no Parque Antártica. Pinto, jogada em sanguíntia, bateu. A bola passou. Gol! Ricardinho! Alex Alves. Perdeu essa bola para o Gelson. Olha a sobra! Gol! É do Cruzeiro, Ricardinho! Que três minutos depois ver Ricardinho acertar um belo chute no cantinho. Cruzeiro 3 a 1. O Cruzeiro continuou mandando na partida. A falta batida por Ricardinho fez mais justiça no placar. Um chute perfeito, sem nenhuma chance de defesa. Aos 15 minutos, numa bola trabalhada na entrada da área, Ricardinho de longe chuta no centro do goleiro Celso, que aceita. Ricardinho passa por um por dois, bateu para o gol! E Miller foi parado com falta em frente à área. Na cobrança, Ricardinho mandou para as redes. Já era 3 a 0. Rodrigo sofre pênalti. Ricardinho cobre e aumenta. Cruzeiro 3 a 1. Pelo campeonato mineiro, Cruzeiro Rio Branco. O Ricardinho de falta faz Cruzeiro 1 a 0. Ricardinho de pênalti marca o segundo. Cruzeiro 2, Rio Branco 0. Placar final no Mineirão. Mas a tentativa de desconcentrar o adversário não foi suficiente e Ricardinho marcou 1 a 0. Em Salvador, Ricardinho bate a foto e faz 1 a 0 Cruzeiro sobre o Bahia. Olha a bola voltou com o efeito e golaço! Gol! Do Cruzeiro! Ricardinho! Ricardinho tabela com o Ozeias e toca na saída do goleiro. 3 a 1 Cruzeiro. Gol! Ricardinho para o Cruzeiro! Ricardinho faz pela jogada e chuta de fora da área. Final. Cruzeiro classificado 5. Portuguesa 1. Fogo de líderes no Mineirão entre Cruzeiro e Ponte Preta. Ricardinho, molinho, faz 1 a 0 para os mineiros. Olha o Ricardinho. Mobeou o Mamoré, Ricardinho rolou a bola. Giovani vai no fundo, bateu na trave, pegou no Wilson, vai entrando. GOOOOOOOL! O Cruzeiro chegará! Ricardinho! Opção do Ricardinho, ele partiu direto, Matheus! GOOOOOOOL! BOLAÇO DO RICARDINHO NA COBRANÇA DE FALTA! Tem João Pessoa, jogaram Cruzeiro e São Raimundo. Ricardinho bateu a falta, o goleiro Iuna falhou. Cruzeiro 1 a 0, placar final. Ricardinho em jogada individual, manda a bomba rasteira. 2 a 0. Em Ribeirão Preto, Ricardinho fez Cruzeiro 1, Botafogo de Ribeirão Preto, 0. E aí, pelo lado esquerdo, para o cruzamento do botão na área. Tranquilidade do Erlon. Apertado. Olha o Leonardo, chegou para roubar, dominou. GOOOOOOOL! Do Cruzeiro, Ricardinho! Ricardinho, a gente, coloca bonito na rede. Cruzeiro 3, Juventude 0. Mágico, é o gol do baixinho Ricardinho. 4 a 0. 4 a 0. Sete são as maravilhas do mundo. E como é bonito ver um gol como esse outro de Ricardinho. 5 a 0. Com a forte marcação do Grêmio, Ricardinho arriscou de longe e marcou. Cruzeiro 1 a 0. Um pênalti a favor do líder, Ricardinho cobrou o certeiro no canto esquerdo do goleiro Rafael. A primeira, Ricardinho aproveita, com um pouco de sorte. Bati, o homem desveio. Esse está sendo merecido essa vitória, por enquanto. Está vendo o belo gol do Ricardinho, um gol feiticeiro, não espírita. A bola foi... A velha sorte do Cruzeiro. A cara é gentilmente para o fundo. O gás dele... Rújo, Rômulo, Marcinho, que domina e devolve para Rômulo, servir Ricardinho. 1 a 0. A gente tem que ajudar de qualquer forma. E, graças a Deus, deu certo, fiz o gol. 2 a 0. 1 a 0. 2 a 0. 1 a 0. Obrigado.